O concurso público unificado está mobilizando o país e é preciso ficar atento ao processo de seleção. A nota final vai levar em conta questões objetivas e também as provas discursivas, a titulação e a experiência do candidato. Tudo para selecionar os melhores quadros para a administração pública. Os editais trazem as instruções para o concurso, explicam como fazer a matrícula e a escolha dos cargos, o preenchimento das vagas, o conteúdo exigido, o tipo de avaliação, a classificação e a composição das notas finais. São oito editais, um para cada bloco temático. E a distribuição das 6.640 vagas ficou assim. Infraestrutura, Exatas e Engenharias, 727. Tecnologia, Dados e Informações, 597. Ambiental, Agrária e Biológicas, 530. Trabalho e Saúde do Servidor, 971. Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, 1.016. Setores Econômicos e Regulação, 359. Gestão Governamental e Administração Pública, 1.748. Para nível intermediário, 692. Existem pesos diferenciados para cada bloco temático. No geral, conhecimento específico vai valer 50% da nota final. Conhecimento geral vai valer 20%. Prova discursiva, 20%. A prova de título terá o valor de 5% a 10% na nota final. A grande novidade é que o exame amplia a possibilidade de escolha das vagas. Em algumas categorias, é possível que um único candidato, numa única inscrição, possa concorrer a mais de mil cargos. O jornalista Aldrei está se preparando com otimismo. Ele conta que saiu da faculdade direto para a sala do cursinho. Eu sou de primeira viagem, mas definitivamente eu tenho estudado o edital, tenho visto alguns conteúdos ali do bloco 7, que é o bloco de foco da área de jornalista. Com certeza, até o dia da prova eu vou estar preparado. É uma proposta que abrange várias áreas, inclusive a minha, e me deixa muito feliz. Com base no edital, com base nas vagas, eu acredito que é um foco que pode sim ser relativo à minha área e com certeza faz sentido para mim. O concurso público está marcado para o dia 5 de maio e será aplicado no mesmo horário em 220 municípios espalhados pelo país. E quem quer se inscrever ainda tem tempo. O prazo termina dia 9 de fevereiro e o professor dá a dica. O edital surpreendeu a todos os candidatos com uma mudança muito drástica de conteúdo. Então, para quem começar o estudo nesse momento, até o dia do certame, tem boas chances de conseguir a aprovação.